Esse é o Caramonho da Coração de Macarrão Amado, nós estamos aplaudindo você, sempre aqui você também, vem ser feliz com a gente, é velho, é bem, tem novamente, vamos lá Vamos lá, meu povo, vamos acompanhar, vamos acompanhar. É carro que não acaba mais, é muito carro, e o mais importante, é tudo aqui, é todo o povo de São José da Coroa Grande, aqui todo mundo se conhece, vem o povo, vamos embora, vamos embora. É só o povo de São José, aqui não tem moraceiro, aqui só tem gente da cidade, é Lucidinho, tamo junto. É isso aí, Tenório, é muito lindo ver uma festa dessa, vê que o povo participa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quantos carros, cara, você tem que ficar maravilhado com isso. Fala, meu irmão. É muito bonito, Tenório. Essa é uma festa democrática, é uma festa do povo. É uma festa que o povo tá fazendo, Alô, Sérgio. Tamo junto, Sérgio, ali, ó. Fala, Tia Mônica, esse ícone da política coroense, Mônica Bocão. É 23, pra alegria do povo. O povo de São José, que é 23. Esse povo aqui, ninguém tá obrigado, nem tá recebendo nada. Olha eu aqui, Mônica Bocão. É isso aí, o povo quer libertação, o povo não quer perseguição. Alô, Marguini, manda o seu alô, Marguini. Meu prefeito, você tá de parabéns, meu prefeito, que aqui não tem carro de fora, não. É de São José da Coroa Grande, Rose Abreu. É só o povo, vamos lá, vamos acompanhar. Olha que lindo, é muita gente, é muita gente. É só o povo de São José da Coroa Grande fazendo essa festa bonita. Alô, meu irmão, tamo junto. É macarrão! É isso aí, meu povo. Vamos, Tenório. Tá bonito demais, Tenório. Isso tá muito bonito, Tenório. É 23, é 23, meu povo. O povo só grita. A gente vai até o final. O grito é um só, vamos até o fim, vamos mostrar ao povo a força do coroense, a força de Péu, o filho da terra. É Péu, é 23, gente. O melhor pra São José. Ainda bem que o povo de São José sabe analisar o prefeito. É Péu de novo. Olha aí, é a voz do povo, meu amigo. Não tem ninguém de fora dizendo isso, não. É o povo de São José que tá falando. Vamos, Tenório. Olha aí, ó. Já acabou, meu amigo. O povo tá dizendo que já acabou. É São José em peso na carreata do meu prefeito. Ó, a mulher tá perguntando aqui se teve enchente em Barreiro. Como foi? Teve enchente em Barreiro ontem? Não, não tô sabendo isso, não. Por que eu só vi de Barreiro ontem na carreata do outro? Olha aí, ó. É o povo que diz. Isso é o povo que quer, viu? São José. Aqui é o povo de São José. Tem enchente em Barreiro, lá que foi? Eu acho que foi. Moriçoca, abelha, alguma coisa. Botou a gasolina até no cu do cavalo. Eita. É pra torar. É o povo que quer péu lá de outra vez, São José. É o povo de São José, né? De Barreiro, nem Recife, nem de Caninho, não. Viu? Olha o recado do povo, o recado tá dado. Vamos simbora, Tenoro. Rapazes, a festa tá muito bonita. É muito carro, Tenoro. É carro que não acaba mais. Vale. Bora, bora, bora. Simbora todo mundo. É péu, é péu. O povo diz por uma boca só, é péu de novo. É péu novamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é 23, meu filho. Aqui é laranja. Aqui é 23. É onda laranja. Já era. Já era. Acabou. O povo de São José tá dizendo que já acabou. É o prefeito do povo. É péu. É péu de novo. Ali, 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 ali. Vamos dar um alô aqui pra péu. É péu. É o prefeito do povo, é o prefeito da gente. É péu. É péu. Só tem um nome aqui na cidade, é. Vamos, Batrão. Manda um alô pra gente aí. Papel aí. 23. Vamos à vitória. Vamos à vitória. Vamos embora. Tenoro, meu amigo. É muita gente. Tem alguém com péu aí. Tem alguém com péu aí. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. É agitação, meu povo. Quando o povo quer. Se tu é preocupado, se tu é preocupado, saia do caminho, pelo amor de Deus. Que é a gente. Sai da frente, que é péu passando com o rolo do compressor. Alô, Pitunu. Vem mandar teu alô aqui também. Vem, Pitunu. Deixa tua mensagem aí pro povo. Deixa tua mensagem pro povo. Eu quero dar boa tarde a todo mundo. A todos nós que tá nessa carrada linda. E até porque aqui não é gente de barreiro, de Recife, de Pomares, né? De São José da Coroa Grande. Que é com 23 meulagens. Valeu, Pitunu. Tamo junto, meu patrão. Aqui é o povo de São José. A carrieta feita pelo povo. Para o povo. Alô, Anny. Manda teu alô aí, Anny. 23, é 23 na cabeça. Não tem pão de correr, não. É uma voz só, meu amigo. É o povo que tá dizendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O povo quer falar. Vamos, Marcelio. Manda teu abraço. Aê, abraço pra galera 23. Tá vendo que aqui só tem gente. Aqui só tem gente de São José. Até agora só chamei o povo pelo nome. Só tem gente de São José. Alô, José. Tamo junto. José, abre a porta aí, José. Vamos lá. Eu conheço o cara do motorista do ônibus pelo nome. Pra vocês verem que é de São José de verdade. Manda teu alô aí, José. Alô, todos os pessoal aí. A delegação é péu aí. É péu loja aí. Todo mundo dando apoio aí. Tem alguém com péu aí? É péu de novo ou não é? Tamo junto, meu povo. Vamos simbora. Vamos simbora de novo. Com o povo ninguém pode. É péu lagis na cabeça. Boto nele de novo. Eita, coisa boa. Alô, São José. Alô, São José. O meu prefeito é péu lá. No dia 15, dia da eleição. Em péu lagis todo mundo vota. Vota pra vencer, pois ele é do povão. No 23, vota eu, vota você. No dia 15, dia da eleição. Em péu lagis todo mundo vota. Vota pra vencer, pois ele é do povão. No 23, vota eu, vota você. Vota o 23, vota o 23. 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 Ô, manhinha. O 23 vai dar uma lapadinha, manhinha. Ô, manhinha. O 23 vai dar uma lapadinha. Voto 23, voto 23 Eu voto 23, é Belagis Voto Belagis no 23 Voto Belagis, voto de novo Voto Belagis no 23 Voto Belagis, voto de novo Eita São José, dia 15 de novembro Eu voto certo, voto 23, é Belagis E na minha vice, Bruna de Odacir Dia 15, dia da eleição Em Belagis todo mundo vota Vota pra vencer, pois ele é do povo